Bem gente, boa tarde, meu nome é Amarilho Neto, estamos aqui na minha loja, cujo endereço é magazineevocê.com.br barra loja Magazine Amarilho Neto, eu sou um divulgador autorizado pela Magazine, tá certo? E a minha loja, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Então gente, eu tô aqui mostrando esse vídeo pra tá divulgando esse produto aqui, tá? Notebook Lenovo Ideapad S145, modelo 15, barra WL Intel Core 5, ele tem 8GB de processamento e 1TB de memória, tá certo? Ele vem com Windows 10 e a tela dele é de 15,6 polegadas, tá? O preço dele tá em oferta e a vista tem 10% de desconto, tá? O valor à vista é 2.349, se você pagar a vista no boleto ele tem 10% de desconto, tá certo? Ou 10 de R$249,90 sem juros. Você pode incluir a garantia estendida e o seguro roubo e furto, tá? Esse produto aqui, que é a descrição do vídeo, né? Falando tudo a respeito do modelo, né? A cor, que ele tem antirreflexo, né? Falando da qualidade do produto, aqui tem a ficha técnica do produto, tá certo? Conteúdo da embalagem, ele vem um notebook, fonte de energia e um manual de instruções, tá certo? E tem a opção, dependendo do estado que você está, você tem que verificar a voltagem, tá certo? Se a voltagem é automática, está muito provavelmente aqui na ficha técnica. Deixa eu verificar aqui a voltagem. A voltagem é bivolt, né? Ele funciona em qualquer voltagem, tá certo, gente? Seja 110 ou seja 220, seja qual for a voltagem, ela é bivolt. Ela funciona em ambas as correntes, as voltagens, tá certo? Então, produto aqui de qualidade, né? Produto com garantia, você pode estender a garantia, pode fazer um seguro contra furto e roubo, tá certo? Produto aqui de excelente qualidade, você pode adquirir esse produto aqui na minha loja. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? E você clicando, você já vai diretamente para esse link, tá? Eu vou deixar o link do produto também na descrição do vídeo, tudo bem, gente? Então, vocês fiquem tranquilos que qualquer dúvida com relação ao produto vai estar tudo descrito na página. Quando vocês acessarem a página, vocês vão ver a ficha técnica, tá? Vocês vão ver a descrição do produto, o conteúdo da embalagem, tá certo? Página aqui, vocês podem deixar o comentário na página, falar o que vocês acharam do produto. Tem outros produtos também que vocês podem estar adquirindo dentro do meu site, dentro da minha página, tá certo? Celulares, Motorola, mochila, fone de ouvido, monitor de vídeo, computador, né? Computador, da Dell, né? Outro produto aqui também, excelente, vocês podem estar adquirindo. Certo? Em dez vezes sem juros. Se você tiver o cartão da Luisa, Magazine Luiza, você pode comprar ele até 12 vezes. Outros notebooks também, oferta, tá? Tudo aqui nessa página, tá? Eu vou deixar o link da página aí na descrição, vou deixar o link desse produto que eu estou divulgando. Que é o Lenovo, tá certo? O notebook Lenovo Ideapad. Ideapad, né? Esse modelo, ele é o S145, tá certo, gente? Com Windows 10 já. Já vem instalado o Windows 10. Tá certo? Eu vou estar passando e divulgando aí pra vocês. Deixando as informações mais importantes, né? Na descrição do vídeo, tá? Estou deixando o modelo, o que que vem, o que que... Todo o conteúdo, né? Que é agregado quando você quer se informar sobre o produto, né? Tá certo? Vou deixar tudo na descrição do vídeo aí. Peço pra que você que assistiu esse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu legal, tá certo? Assine o canal, que é muito importante pra mim. Desejo a vocês uma boa tarde. Se vocês gostarem do produto, espero que vocês comprem, tá? Vocês vão estar me ajudando, tá certo? Espero que vocês gostem mesmo. E aproveite essa oferta aí. Um produto excelente, com garantia estendida, tá certo, gente? Tem seguro, né? Contra furto. Você pode estar pagando um valor a mais, tá certo? Se você quiser incluir, tá aqui, ó. Incluir, garantia estendida e roubo e furto, tá certo? Vocês vão pagar um valor a mais, tá certo? Ele não é incluso, não. Você tem que pagar uma taxa a mais pra estar incluindo, tá? Tem aqui a opção, é só clicar aqui na opção. Tá certo, gente? Então, é isso. Desejo a vocês uma boa tarde. Agradeço por estar vendo este vídeo. Tenho todos uma boa tarde. Até a próxima. Tchau.